Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. A Bruna Gomes publicou hoje dia 9 de novembro um vídeo em seu canal no YouTube junto com Bernardo Souza. No vídeo Bernardo ensina a Bruna a pilotar um minicarro e os momentos foram de pura diversão. A Bruna ficou muito eufórica dirigindo e foi bem engraçado porque ela gritou bastante de alegria e pelo visto ela não ficou com medo, pelo contrário. A Bruna comentou no vídeo que era muito divertido. O Bernardo deu várias dicas pra Bruna enquanto ela dirigia. Ele alertou dizendo, tens de travar. Se não puxar o travão de mão, vai sempre em frente. Tens de curvar. E outras dicas como, tens de ser mais suave com os pés. Bernardo também avisou a Bruna que ela não podia se distrair. Em um momento do vídeo, a Bruna fala pro Bernardo. Amor, eu sou tão boa pilota. Nunca foi tão bem pilotado esse homem. Eu quero ser radical. O vídeo completo pra vocês assistirem está na descrição deste vídeo. Se você gosta de saber das notícias e novidades sobre a Bruna Gomes e o Bernardo Souza, deixa seu like no vídeo que é muito importante. Comenta também aí embaixo e se inscreva no canal.